A coordenadoria de memória e cultura do STJ deu início às atividades dos programas socioeducativos de 2017. O primeiro a abrir os trabalhos foi o Museu Escola. O tribunal recebeu a visita de 43 alunos da Escola Municipal Maria de Lourdes Faustino, que fica em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. E será que esses estudantes conhecem as funções do STJ? Advocacia, magistrado também na causa. Aí, não sei direito, mas muita coisa aqui. O STJ, eu acho que ele decide as leis do Brasil, a Constituição. Não exatamente, Willi. O STJ é responsável por uniformizar a interpretação das leis e julgar casos civis e criminais, por exemplo. Além disso, os estudantes do oitavo e nono ano receberam lições sobre consciência ambiental, conceitos de Estado e a importância do poder judiciário. Para eles, essa visita aqui é o indiferencial. Não fica só na foto. Realmente, eles saem daqui com conhecimento, saem daqui mudados, saem daqui com vontade de mudar o ambiente que eles vivem. O coordenador de Memória e Cultura do Tribunal, Jaime Cipriani, diz que o papel do STJ é contribuir para uma educação de qualidade e levar esses projetos ao maior número de estudantes possível. As nossas iniciativas também visam estimular que outros órgãos da estrutura do Estado brasileiro, fora de Brasília, também criam iniciativas com vistas a colaborar na promoção de uma educação de qualidade, não substituindo o papel das escolas, mas complementando, que é tarefa determinada pela própria Constituição. É a terceira vez que o Gabriel vem ao STJ. Ele diz que cada vez que participa do projeto Museu Escola, aprende uma coisa nova. Muda bastante a minha vida, porque geralmente eu paro, às vezes, para poder refletir no dia sobre as coisas que dizem aqui e sobre, na verdade, fatos realistas, né? Que a gente tem que sempre parar para observar.